Eu te via sempre aqui, mas não sei porquê Eu tive chance de aproximar, pra falar do que eu senti Ao te conhecer, percebi que a vida armou pra gente E hoje a gente aqui, dividindo tantas coisas incomuns E servindo ao mesmo Jesus Cristo Eu nunca poderia imaginar, contar tanta beleza Olhar, olhar, me faz sentir que o tempo parou por um momento E posso ouvir o som do amor Amassa com vontade, mostra que é verdade Que Deus mandou você Hoje eu preciso te encontrar, de qualquer jeito Não precisa saber, de hoje um dia no mar Olha, teus olhos de promessas fáciles Hoje eu preciso te encontrar, de qualquer jeito Amassar com vontade, de qualquer jeito Que Deus mandou você Eu vou cantar, de qualquer jeito Eu vou cantar, de qualquer jeito Eu não aguento nem com a minha filha Hoje eu preciso te encontrar, de qualquer jeito Eu não aguento nem com a minha filha 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 Obrigada.